Salve, salve rapaziada professora do Ares no Tauá, tudo bom? Aqui é o Ares e mais um vídeo aqui nessa sequência alucinante, totalitária aqui do Ares, onde a gente vai simplesmente manter aqui o padrão opressor e destruir esse reinozinho aqui maroto da Escócia, né? Então o que acontece? Temos um pacto de agressão aqui com o reino da Irlanda, nós formamos o nome Nelol, mas vamos agora invadir essa região aqui com um objetivo simples e direto de manter esse padrão funcionando, né? Eles têm um grande exército aqui e vamos aguardar as cenas do próximo capítulo se eles vão nos atacar em Babenburg ou vamos conseguir manter um contra-ataque aqui nessa região e manter assim um padrão propriamente dito de defesa, né? A questão hoje, no vídeo de hoje, é chegar ao norte. A forma que vamos chegar ao norte não nos interessa. Rebelo eminente em Gales... Aqui em Tuxi... We build to level to Master! öB Erre para jovens Claro que já vou conseguir uma coisa, que se dane. Deixa eu estourar mesmo essa porcaria! Melhorar um pouco, ver se a gente torna esse povo mais pagão, né? 1.2 A taxa... Dificuldade religião, RAIDING, comida... O que vocês fazem no mio território? E agora, senhoras e senhores, chegou o momento De vitória Cara, eles tem bastante tropas Vamos derrubá-los É, vamos ver Só deixa eu dar uma organizada aqui Nesse questão aqui dos controles Então vamos ver Cara, que aspecto defensivo interessante eles têm Nenhum 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 Chegou o momento, vamos incendiar essa torre. Chegou o momento, vamos incendiar. 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 O momento, vamos incendiar. Caramba, e esse incendio não acaba. O momento, vamos incendiar. Chegou o momento, vamos incendiar. Chegou o momento, vamos incendiar. Isso. O momento, vamos incendiar. Chegou 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 o momento, vamos incendiar. Espetacular hein rapaziada! Ótimo! Estão prontos para a batalha! Morios Igar para ganhar! Biz! Os jogadores estão prontos para ganhar! Mais uma vitória aqui Viking! Cara que espetáculo hein! Os jogadores estão prontos para a batalha! Os jogadores estão prontos para a batalha! Os jogadores estão prontos para a batalha, Daniel! Acabou! Os jogadores estão prontos para a batalha! 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 Irlandia, acredite, vai ficar tenso, muito tenso, rebelião em Gales, vou dar o gasto Sinal aqui, não consegui, né? Pronto para a batalha! Você está pronto para fazer sua responsabilidade com a tribo? É rapaz, a questão hoje está muito delicada mesmo. Ir tomar o sul da Inglaterra, cara, vai ser um processo meio doloroso, né? Principalmente porque o Essex se fortaleceu novamente e a Freezer culpou Londres. Córdoba não entrou num consenso. A gente não tem nenhuma visão ainda da Europa, depois eu vou até dar uma olhadinha. Consumação Pronto para as ordens! Para o trono! Vá para as ordens! A sua ordens! Como se interessa? Talvez o que você deixe em casa ou não tenha sido, é algo que não tenha sido. É algo que eu não tenho, após minha resposta! É algo que eu tomo até mesmo, mas detendo com a sua palavra! esses ações desgraçados nos atacaram no momento errado vai cair para 40 pelo menos eu vou conseguir finalizar o recrutamento de tropas daquele exército que eu preciso e vou descer até Londres e o reino de Wessex fazer o que tem que ser feito que vai ser a essência da campanha nos tornos seguintes paz paz porque vocês estabeleceram de um jeito que vocês imaginavam que eu permitiria ficou meio sem nexo mas não haverá paz para vocês hoje eles não tem força militar já percebi isso já percebi isso é a situação ficou bem delicada os galês tentaram fazer uma graça foram severamente derrotados a galha pode voltar a se engraçar por isso eu já estou me preparando para o pior em relação a tudo aqui as taxas estão me derrubando o paganismo está subindo bem subiu 40 para as taxas de guerra 40 e isso é negativo no ponto que nos joga contra a ordem pública bem a Itália até o momento não fez nada a Lombardia não fez nada a maioria do povo não gosta muito de mim o que é completamente natural devido a minha natureza expansionista e e e e O que é isso? O que é isso? Estão prontos para a batalha! Se formasse a cidadezinha aqui, quebrar não vai ser mais uma opção! A ideia vai ser agora é juntar o máximo de construções possíveis! Apenas com um objetivo, manter esse exército funcionando! O Imperium subiu, eles desceram com um novo exército! Estão prontos para a batalha! Um bom resultado! Esta foi então! Ela é uma espereza! Por enquanto não Então rapaziada é isso aí A gente vai parar o vídeo por aqui Um forte abraço para cada um de vocês Fui